Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 31 de maio de 2023. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar mais uma experiência da irmã Rita. Deus abençoe a vida dela. Eu fico impressionada, irmãos, porque chegou um mover e o Senhor está usando os seus vasos. E ela teve uma experiência durante uma live em que ela ouviu anjos. Só que não foi só ela. O pastor também ouviu e teve um outro irmão que também ouviu. E aí, nesse vídeo, eu estou colocando todas essas partes para ficar assim bem claro o quanto o Senhor está movendo céus e terra dentro desse período de avivamento. Ok, amados? Vamos ao vídeo. Boa tarde. Eu vou contar uma experiência de sábado à noite. na conferência, né, de Pentecostes. E eu acompanhei o culto, estava uma bênção. E eu sempre separo um lugar, um momento somente meu para eu estar de corpo e alma ali, em espírito, alimentando, sem estar com dois pensamentos, com pensamento somente ali nas ministrações, né, para o Senhor falar de maneira, né, visível ou audível. Então, foi dessa forma que eu acompanhei a conferência. E, então, no momento do louvor, ali no momento do louvor, eu estava com os olhos fechados, né, e eu ali fui levada, né, era como se eu estivesse em um lugar e eu, assim, meu pensamento, né, assim, eu via Jesus e eu ia devagar, né, caminhando, 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 caminhando. E, num certo momento, ele estava do lado esquerdo e eu estava, eu olhava para o alto. Eu não vi anjos, eu não vi anjos. Eu ouvi o coral de anjos. E era como que eu via uma nuvem ali, um sinal ali. E, então, eu entendi que era o coral de anjos e, na live, eu escrevi coral de anjos. Coral de anjos. E, no domingo, o apóstolo William, ele comentou durante a ministração, né, ele abriu para que pessoas ali dessem testemunho de visões, de audições, né. Então, foram muitas pessoas que deram testemunhos, né, que viram anjos. E, aí, ele contou uma experiência de audição dele, que ele ouviu o coral de anjos. E ele reparou no momento, na live, que eu também tinha escrito, né, essa experiência. E, aí, ele relatou, relatou no domingo. E, aí, eu estou contando o que aconteceu, né. A conferência foi poderosa. O Espírito Santo se fez presente. Eu, aí, eu senti aqui na minha casa, é uma fumaça. Era como uma fumaça tomasse conta do local onde eu estava. Tomou todo o espaço. Então, o Senhor tem se apresentado. É, basta nós nos posicionarmos na frequência certa. Para estar recebendo as coisas que o Senhor Jesus está entregando nesse tempo. Os presentes, né, que o Senhor Jesus tem entregado e quer entregar. Para todos aqueles que o buscam. De todo o coração. Amém. Glória a Deus. Ontem, em um momento do culto, daquela glória que estava acontecendo. Eu achei que estava escutando um coral de anjos. E, tive a impressão, na verdade, que eu ouvi um coral de anjos. E, de repente, no culto, eu olhei na live. Uma pessoa falou que, ela só escreveu assim, coral de anjos. E, eu vi que, realmente, eu ouvi. Porque, eu ouvi uma confirmação na live. De alguém que estava na live. E, estava vendo. Ou, ouvindo também, não sei. Como eu ouvi um coral de anjos. Irmãos, Deus está na casa. Deus está aqui. Diego. Rapaz. Só para testificar o que o apóstolo e a irmã falaram. No início do clamor, da oração. Anjos se formaram aqui. E, conforme, esse lado de cá. Um anjo. Toda essa parede tomada de anjos. Eles tocavam trompetas. E, todas as outras paredes. Louvavam. Então, eles desceram para louvar junto com a gente. No início, que começou a chamar a presença de Deus. E, se criou um círculo de fogo. E, a glória desceu. E, a casa foi tomada pelo Espírito Santo. Para passar para o apóstolo Moisés. Foi a irmã Rita. Eu até ia falar que, achava que foi a irmã Rita. Silva. Essa irmã. Se não me falam, eu moro de São Paulo. Como é que a irmã Rita, de onde a senhora é. Ela disse, assim, o Espírito Santo. Ela falou aqui. Ah, tá. Ontem, eu comentei na live. Que eu sentia. E ouvia no Espírito um coral de anjos cantando. Exatamente. Eu ouvi. Então, irmã Rita. Nós ouvimos, sim. Um coral de anjos cantando aqui. Um coral de anjos cantando aqui.